E aí pessoal, estamos aí para mais um vídeo No vídeo de hoje vamos estar fazendo A cabeça da presilha Beleza? Beleza? E deixa ela redondinha O Marcos Chaves aí Perguntou como é que eu faço Beleza? E também ele tem uma dúvida É que ele está com dificuldade Ao arredondar a cabeça Da presilha do poleiro Então bora mostrar como nós estamos fazendo Beleza? Bora lá Hum Ó Aqui está mesmo na bordazinha Você pode ver que está bem no finalzinho aqui Se eu igualar ele aqui Olha que ele está lá Beleza? Está antes Então só ligar ele aqui e vamos ver O tamanho que vai ficar isso aqui Esse ele já começou a fazer A cabecinha Então vamos regular esse aqui no negócio Deixar ele mais para trás um pouco Deixar ele mais para trás um pouco Deixar ele mais um pouco Deixar ele mais um pouco Para ele fazer esse vídeo de perfeição Tem várias formas de fazer isso aqui Estou fazendo atropia da água Estoura muito Mas o que estoura menos é na lixa Só que queima muito rápido Muito de rápido Só que queima muito rápido demais a lixa Beleza? Para fazer nada daquela de rolo Cilindro que sobe e desce É melhor porque ela não queima tanto Mas você pode estar até utilizando Um lixo mais grosso Um lixo tipo daquela lixa de cutelaria Ela é melhor Deixar ele mais um pouco Deixar ele mais um pouco Beleza a cabecinha Menos direitinho Beleza? Beleza? Não está tirando só o que quiser Só o estipé Mas aqui é que eu regulei 100% Aí vai rolar Com 10 Com 2 saltos Quanto mais você regula Mais perfeita ela fica No caso aqui ela ficou assim No caso aqui ela ficou assim Um lixozinho um pouquinho aqui E aqui um pouquinho quadrado Aí é aquela coisa Você vai só regulando Primorando até conseguir Aqui eu estou fazendo a serra copa Eu posso deixar até essa cabeça maior E esfumar um pouquinho para cima Porque é deixar ela mais redonda Beleza? E tem alguns que comentaram nos últimos vídeos Beleza? E outros lá atrás também Nino Antônio Gilmar Farias dos Santos Anailso Silva Canal das Gambiarra Manoel Barbosa da Silva Barbosa Paulo Tavares E Marcos Chaves Só o que tinha pedido o vídeo Nós estamos aí Beleza? Deixa o like Curta e compartilha o vídeo Se inscreve no canal Quem for inscrito E ativa o sininho Para receber novas notificações Beleza? Até a próxima E falou!